Oi mais uma vez, hoje eu trouxe o Pseudo Caixa do Correio do mês de setembro, teve um montão de coisas, eu tô aqui literalmente com uma caixa abarrotada de livros e eu vou começar mostrando na verdade um livro da minha viagem, pra quem não sabe, eu acho que ninguém sabe né, porque eu não comentei aqui no blog, enfim, e eu fui viajar né, em setembro, eu fui pra Santiago, pro deserto do Atacama ir pra Buenos Aires, e sim, eu estava em Santiago quando deu aquele terremoto, mas isso é assunto pra outro vídeo né, eu pretendo fazer um vídeo sobre a viagem, acho que vai ser interessante compartilhar com vocês, mas falando de livros, teve dois livros na verdade dessa viagem né, o primeiro deles é este daqui, Eu Sou Um Gato, do Natsumi Sozeki, da editora Estação Liberdade, e assim, é um livro em português mesmo, porque, deixa eu contar pra vocês mais ou menos como foi que esse livro veio parar nas minhas mãos, é que assim, no deserto do Atacama a gente ficou num hotel e lá tinha um espaço assim, no hall, com alguns livros né, que os hóspedes iam deixando e a ideia era mesmo essa, era trocar livros, então a proposta era a seguinte, você deixa um livro lá e pega um livro que tá lá. Então, desde que eu cheguei no hotel né, eu já fui olhar aquele cantinho de livros, tinha livros em vários idiomas, não tinha tanto em quantidade, mas eram bem variados né, e aí eu bati o olho nesse livro aqui, e de cara eu já me interessei né, até porque essa editora Estação Liberdade, ela publica uns livros assim, bem diferentes né, do usual, e também tem bastante literatura japonesa, que eu não conheço, na verdade o único autor japonês que eu já li foi o Haruki Murakami, então eu tenho uma certa curiosidade também de conhecer, e eu bati o olho nesse livro, o título, a capa me atraiu, o fato dele ser bem gordinho, e aí eu falei, ah tudo bem né, eu não sei que livro vou deixar lá, porque eu fui viajar com um livro que eu estava lendo né, e era um livro que eu não pretendia abandonar, então eu falei, e agora né, aí eu deixei lá, não, tudo bem né, depois eu penso. Aí no segundo dia, eu fiquei três dias na Atacama né, no segundo dia, esse livro não estava mais lá, daí eu olhei e falei, ai meu Deus, eu não acredito né, eu devia, devia ter pego o livro, nem que fosse para folhear um pouquinho no quarto, depois eu devolvia, e aí não estava mais lá né, aí eu pensei que alguém tinha pego, tinha deixado outro e levado embora né, então tá, fiquei meio triste assim, mas tudo bem, passou né. Aí no terceiro dia, eu olhei lá de novo, e esse livro estava lá de novo gente, porque eu acho que alguém pegou justamente para ler no quarto, enfim né, e depois devolveu. E aí eu falei, não, agora eu não vou deixar passar né. Como eu não tinha um livro para deixar no lugar, eu deixei um guia do Chile, que o Rafa tinha pego né, lá no Abril, é parecia uma revistinha na verdade, mas é um guia mesmo, bem completo na minha opinião, e eu acho que pode ser bem útil para os hóspedes que estiverem lá, mas enfim né, foi a alternativa que eu encontrei, porque é justo né, deixar alguma coisa assim, alguma leitura, para pegar uma leitura, então eu queria muito pegar esse livro, e aqui está ele comigo, e na verdade assim, Eu Sou Um Gato, traz várias histórias, pelo que eu entendi, lendo aqui a sinopse, e são histórias que foram publicadas em uma revista japonesa, no começo do século XX né, em 1905, a partir de 1905 né, e essas histórias, o diferencial delas na verdade né, que foi o que me chamou atenção também ao ler a sinopse, é que elas traçam meio que um panorama da vida no Japão no começo do século XX, e quem narra tudo é um gato, então é tudo sob a perspectiva de um gato, então eu achei que pode ser muito interessante, inclusive na capa, a ilustração é um gatinho mesmo né, na janela, olhando a paisagem, a vida, enfim, então eu acho que esse livro pode ser assim, muito interessante mesmo, e lendo aqui na orelha do livro também, eu vi que esse autor, Natsumi Sozeki, ele é bem importante né, junto de outros nomes da literatura contemporânea do Japão, enfim né, foi um livro que eu consegui de um jeito inusitado, e eu pretendo ler, não sei se tão logo né, porque a minha fila está imensa né, eu sempre comento isso com vocês, e também porque esse livro é bem grossinho, eu vou demorar um pouquinho mais para terminar, mas enfim, é uma leitura guardada. Bem, o próximo livro da minha viagem foi um livro que eu comprei em Buenos Aires, e eu comprei ele num sebo, porque tanto em Santiago como em Buenos Aires, eu não entendo gente, as livrarias estavam muito caras, era impressionante, fazendo a conta né, a conversão da moeda, dava assim uns 60 reais, 80 reais, um livro simples né, então não dava para ficar comprando, e eu meio que fui com a esperança assim, de trazer alguns livros né, alguns autores latino-americanos que eu gostaria de ler no original, e também uma surpresa muito interessante né, quando eu cheguei nesses dois países né, tanto no Chile quanto na Argentina, tinha vários livros do Patrick Modiano, que em português ainda não tem, é lógico né, que são as edições em espanhol, mas tudo bem né, ainda gostaria de ler Modiano em francês, mas eu gostei muito de encontrar outros títulos que eu não conhecia, mas eu acabei não levando por causa do preço, então eu fui parar num sebo em Buenos Aires, e comecei a fuçar né, e aí eu achei esse livro aqui, que ainda está na sacolinha do sebo, eu sempre guardo sacolinhas, porque além de ser uma mania, porque eu tenho uma mania mesmo gente, de guardar sacolinha, eu gosto de guardar sacolinhas também de lugares que eu vou né, quando eu viajo e tals, mas na verdade eu tenho esse costume mesmo de guardar qualquer sacolinha, eu estou tentando me livrar desse hábito, mas né, voltemos ao livro, foi esse livro aqui, Los Caníbales, do Jean Théoulé, que é aquele autor francês que escreveu A Loja dos Suicidas, não sei se vocês se lembram, e eu gostei muito dele assim, Na Loja dos Suicidas, foi um livro que nem tanto durante, mas o final me surpreendeu, e enfim, é um livro com bastante sarcasmo né, e esse livro aqui eu achei interessante, porque ele é baseado num fato real né, então aqui diz né, baseado em um dos fatos mais vergonhosos da história da França né, fala sobre a morte de um cara chamado Alain de Monet, Monet, enfim, ele era um jovem feirante e ele foi morto espancado por uma multidão de gente, e aqui diz que na época né, que era 1870, a França estava meio preocupada assim, por causa da guerra com a Alemanha e tudo mais, e parece que essa barbárie aconteceu por causa de falsas acusações de espionagem, de também diz aqui de uma frase antinacionalista que parece que aconteceu envolvendo esse feirante, e aí uma multidão de mais de 600 pessoas se dedicaram a espancar esse cara até a morte. Basicamente é isso, só que isto contado pelas palavras do Jean Théolé, então eu imagino que seja algo assim, bem singular, e sem falar que eu nunca tinha visto esse livro, eu nunca nem conhecia esse livro, então quando eu vi no Sebo, vi o autor, já é um autor que né, eu tenho alguma simpatia, eu pensei, eu preciso levar isso porque eu não vou ter outra oportunidade de cruzar com esse livro de novo. Então foi por isso que eu levei, e ele foi barato né, e eu estou super ansiosa pra ler. E já que eu tava falando um pouquinho agora de Patrick Modiano, o próximo livro é esse daqui, pra você não se perder no bairro, do Patrick Modiano, foi de parceria com a Roco, gente eu amei essa capa, olha só, é um mapa de Paris. E este aqui, pelo que diz aqui, é um romance do Modiano por excelência, também traz essa questão de memórias, de vagações, e basicamente fala aqui que dois desconhecidos encontraram uma caderneta de endereços do escritor Jean d'Arragani, e por isso eles ficam insistindo pra falar com ele, pra devolver essa caderneta né. Aí eles marcam o encontro pra ver essa história da caderneta, e na verdade ele descobre que esses dois jovens que encontraram a caderneta estão investigando um tal de Guitorstel. E aí né, de primeira assim, o d'Arragani não lembra nada de quem é esse sujeito e tudo mais, mas aí coisas começam a voltar na mente dele, memórias, e aí ele volta lá pros anos 50, nas memórias e tudo mais, e é isso basicamente né. Então eu espero encontrar nesse livro um pouco assim, de tudo que eu encontrei no que eu já li do Modiano agora, não li todos ainda que eu tenho, tem alguns na lista esperando ainda, mas é aquela coisa né, ruas de Paris, memórias, muitas lacunas, nomes e coisas do tipo assim sabe, que por um momento podem parecer perdidos lá no meio do livro, mas que, não sei, tudo tem esse negócio meio que da recordação sabe, de uma coisa que vai puxando a outra, e às vezes a linha, o raciocínio não é direto né, muito pelo contrário, ele é muito amplo, e viaja por vários lados, e a gente é meio que bombardeado por todas essas recordações. Uma vez, há pouco tempo eu escrevi numa resenha de um livro do Modiano, que mais importante do que o que a gente vai encontrar no fim, é o caminho, é todo o processo, e lendo Modiano é isso mesmo, é tudo que acontece o tempo todo, é muito mais importante do que de repente uma expectativa do que a gente vai achar lá no fim, que às vezes pode não ser nada. Então, já conhecendo um pouquinho de Modiano, por ter lido alguns poucos livros dele, eu meio que já sei um pouco do que esperar, sabe, eu acho que a leitura do Modiano se faz de uma maneira mais fácil quando a gente já vai sabendo um pouquinho do que vai encontrar. Então, eu tô também muito ansiosa pra ler esse livro, eu imagino que eu vou gostar bastante. Bem, o próximo livro é este daqui, Histórias de Muitos Amigos, do Gerson Jorio e da Chiado Editora. E esse livro foi uma cortesia do autor Gerson Jorio, porque ele entrou em contato comigo e tudo mais, e eu tô meio que com a minha agenda de resenhas a fazer, digamos assim, um pouco lotada. Então, eu não tô abrindo muito pra parcerias, assim, diretas com autores por enquanto, né, o que é uma pena, mas eu fico bastante preocupada com isso, né, de atender prazos, de não deixar, de repente, o autor esperando, porque eu acho chato, sabe, então eu prefiro não me comprometer, tentar adiantar um pouco minha fila de leituras, e aí eu acabo fazendo mais parcerias de sorteio, promoção, né. Como vocês podem perceber, no blog, tá tendo bastante promoção de nacionais. mas o Gerson, na verdade, ele entrou em contato comigo, assim, apresentando o livro e tudo mais, pedindo ajuda na divulgação, e eu meio que fiz o que eu podia, assim, né, eu divulguei um pouquinho na fanpage, né, eu divulguei o livro, a sinopse, o book trailer também, e eu fui, ah, tudo bem, assim, pra ajudar mesmo, né, porque eu acho legal, acho importante a gente ajudar os autores nacionais. Como cortesia, ele me mandou um exemplar do livro, eu achei super fofo da parte dele, eu acho que vai demorar, sim, um pouquinho pra eu ler, porque, como vocês sabem, né, mais uma vez, minha fila de leituras, mas achei super legal, eu nunca li nenhum livro da Chiá da editora, então acho que vai ser interessante também conhecer um pouquinho mais da editora. E histórias de muitos amigos, na verdade, é isso mesmo que diz no livro, né, são várias histórias e de amigos. Então são histórias, assim, que aconteceram com amigos, com parentes, histórias de rodinhas de conversa, enfim, dos lugares mais variados, e todas marcadas pelo bom humor. É, então, e eu aproveito também pra agradecer o autor Gerson Jorio pelo exemplar do livro, e, gente, é isso, leituras futuras, vai ficar aqui na minha pilha só esperando. Prosseguindo, em setembro eu troquei dois livros super bacanas pelo Scooby, um deles eu tava querendo fazia muito tempo, que é esse daqui, Submarino, do Joe Dantorn, e esse livro, cara, ele é o livro que inspirou aquele filme Submarine, e eu gostei muito daquele filme, ele é meio, não sei, meio indizinho, enfim. E esse adolescente, que chama Oliver Tate, ele tem algumas preocupações muito típicas, né, da idade, da adolescência, então ele fica meio que se perguntando, né, o porquê de algumas coisas que ele vê na relação com os pais, e também ele quer muito perder a virgindade, enfim, eu não sei dizer mais muito, né, só sei disso mesmo, que tá aqui escrito no livro. Eu já vi o filme umas duas vezes, eu gosto muito do filme, não sei se é muito igual ou não, então eu tô com expectativas, e eu tô, assim, tô querendo descobrir o que eu vou encontrar nesse livro, sabe, não importa se vai ser igual, diferente do filme, enfim, é um livro que eu tenho muita vontade de ler. O outro livro que eu troquei pelo Scooby foi esse daqui, Plataforma, do Michel Houellebecq, eu não sei se se pronuncia assim o sobrenome dele, mas esse autor é aquele autor francês que escreveu Submissão, que é um livro super polêmico, que foi lançado há pouco, que fala que a França tá sendo governada por um muçulmano, enfim, ele já se confessou islamofóbico, enfim, há todo o contexto, né, mas ele é, assim, de declarações, assim, meio chocantes, ele fala umas coisas, assim, muito críticas também, e esse livro, pelo que eu li aqui, também é um livro muito crítico, ele critica, de novo, né, a globalização, o islamismo, o turismo, o consumo, o dinheiro, enfim, um monte de coisas, e esse livro, especificamente, traz a história de um cara que trabalha no Ministério da Cultura, e ele vai de férias pra Tailândia privilegiando roteiros do turismo sexual. Então, a partir, assim, desse cenário, ele traça um panorama mesmo, assim, da sociedade pós-moderna, que diz, e vai criticando as coisas, né, que diz também que nem a cidade de São Paulo escapa, nas críticas dele. Então, eu estou super curiosa pra ler o autor, porque eu já andei pesquisando algumas coisas sobre ele na internet, já li resenhas sobre Submissão, tanto aqui no Brasil, quanto comentários também em fontes francesas, é um livro também pelo qual me interesso muito, mas eu gostaria de ler alguma outra coisa do autor antes de ler Submissão, até porque eu nem tenho Submissão ainda, né, ainda vou comprar esse livro, mas, enfim, plataforma, então, que eu consegui trocar, e também é uma leitura super, super, super esperada. Bem, o próximo livro é em parceria com a editora Tornesilhas, e é o Estreito do Lobo, do francês Olivier Trucq, e ele é o autor de 40 dias sem sombra. Então, na verdade, esse livro é um livro de suspense, um livro policial, tem sangue, como vocês podem ver aqui, comentário infame, né, enfim, mas não é sério, tem sangue, tem mortes, a história se passa na Lapônia, e acontecem mortes misteriosas. Então, dois detetives se juntam, né, pra investigar essas mortes, que é o Clement e a Nina, e aí, conforme eles investigam, outras histórias surgem, histórias um pouco mais sombrias, revelando uma vingança. Basicamente é isso, né, eu sei que não foi uma sinopse muito digna essa que eu dei, mas, enfim, né, parece ser um livro super interessante, eu gosto muito de literatura policial, de livros com assassinato, sangue, então penso que vou gostar, sem falar que é de autor francês, então isso me dá uma curiosidade a mais, assim. Bem, de parceria com a Lef, eu recebi este livro aqui, Cyberstorm, do Matthew Matter, e diz aqui que é best-seller número um de ficção científica, e lendo a sinopse, assim, né, super curtinha aqui atrás, eu achei mega interessante esse livro, muito, porque é bem o tipo de história que me interessa, histórias de caos, de acontecer alguma coisa, assim, numa cidade envolvendo uma população inteira, eu vou ler pra vocês porque vale a pena. O que aconteceria se uma cidade inteira ficasse sem energia e todos os meios de comunicação fossem interrompidos? E se, simultaneamente, ela fosse isolada do resto do mundo por uma terrível tempestade de neve? Caos, medo e desconfiança se espalham, formando um cenário assustador e muito real. Então, quando eu li essa sinopse, eu acho até que teve uma resenha que eu li também, que meio que comparou, assim, esse livro, aquele filme O Dia Depois de Amanhã, porque, justamente, tem Nova York coberta de neve, enfim, vários desastres naturais acontecendo. Então, é o caos, né, gente? E eu achei super interessante. Não sei muito mais a respeito do livro, não quero saber muito mais a respeito do livro, porque, quando eu ler, eu quero mesmo descobrir, assim, sabe, o livro em cada detalhe. Então, eu estou ansiosa também. E outro que eu recebi, também, da Aleph, foi este daqui, Tropas Estelares, do Robert Heinlein. E é um clássico da ficção científica, acho que todo mundo conhece, pelo menos, de nome. Inclusive, tem o filme do livro. E, na verdade, esse livro trata, assim, basicamente de um soldado, e ele vai para o acampamento militar, ele tem o treinamento dele. E, no final desse treinamento, vem a guerra, e aí, esse soldado, ele vai saber por que, realmente, ele se tornou um soldado. Assim, né, é uma sinopse muito breve, assim, basicamente, lendo a contracapa. Eu não assisti o filme, mas eu conheço, com certeza, né, o filme, o livro e tal. E acho que vai ser muito legal conhecer mesmo a fundo a obra e tudo mais. E eu acho que vou ficar mesmo curiosa para ver o filme depois que eu ler, né? Eu acho, pelo menos. E, por último, parceria com a Intrínseca, tem vários livros. Primeiro, eu recebi estes dois livrinhos aqui, que eu acho que muita gente deve estar muito, muito, muito louca para comprar. Que é O Mundo Imaginário D, da Carrie Smith. E Destrui Esse Diário em Qualquer Lugar, também, na mesma altura. Então, esse primeiro aqui é também daqueles livros, né, de você fazer coisas com o livro, né, conforme vai pedindo aqui. E, enfim, ele tem milhares de propostas, né, para você ir usando o livro e, enfim, várias coisas para você interagir mesmo com o livro. Eu acho super demais, gente, mas, sendo muito honesta, eu não tenho paciência. Ah, vem o marcador, ó. Eu não tenho muita paciência para ficar interagindo com o livro dessa maneira, tipo, que nem Destrui Esse Diário, de ficar destruindo. Ou livro de colorir. Eu não tenho paciência. Eu acho lindo. Acho muito legal o pessoal que faz mesmo, sabe, várias vezes eu vi no metrô uma galera, assim, andando com o Destrui Esse Diário, preso numa cordinha, assim, como se fosse um cachorro, sabe? Enfim, mas eu não tenho muita paciência, gente. Mas eu acho super bacana. É bem provável que eu sorteie esses livros, então fiquem atentos. E mostrando o outro, né, Destrui Esse Diário em qualquer lugar, é um mini Destrui Esse Diário. E também, né, vem aquelas propostas parecidas com o outro. Aliás, o outro Destrui Esse Diário eu tenho, tá aqui na minha estante, também não fiz nada com ele. Eu ia sortear, mas acabou que foi passando tempo, eu esqueci, confesso. Mas ainda pretendo, talvez eu faça um pacotão aí para sortear, porque, gente, eu não vou usar. Eu tenho dó de usar, tenho preguiça. Enfim, o universo conspira para que eu não use esses livros. Então, gente, eu acho que eu tenho que passá-los adiante, né? Passando para o próximo, da Intrínseca, eu recebi Grey, da E.L. James, que é aquele 50 tons de cinza pelos olhos do Christian. Gente, eu sendo muito honesta, eu não li 50 tons de cinza. Logo que lançou eu tive uma mega curiosidade, mas aí depois eu vi que estava, assim, proliferando muito essa questão de literatura erótica. E é uma erótica, assim, bem mild, sabe? Assim, suave, assim, pelo que, né, já me contaram, né? Enfim, eu assisti o filme 50 tons de cinza, porque, incrivelmente, o Rafa queria ver no cinema, não era nem eu, assim. Porque eu já achava que ia lançar logo, assim, nesses Now da Vida, telecine, whatever. Então, eu não estava muito curiosa, assim, não. Mas aí o Rafa queria ir lá, então tá, então vamos. Achei o filme, assim, bem mais ou menos, tipo, ok. Não é tudo isso, assim, ó, meu Deus, o que é isso? Então, eu imagino que também o livro não deve ser nada, tipo, ó, meu Deus, o que é isso? Mas como eu não li 50 tons e não pretendo ler, eu nem tenho os livros, então eu não vou ler Grey, mas eu pretendo sortear também em algum momento. Ah, ele veio com uma gravata também cinza, foi meio engraçado, assim. A gravata eu dei pro Rafa, tá, gente? Então, se eu sortear, não vai vir com a gravata. É, e veio também com um marcador, que tá meio grudado, que eu não consigo tirar. Peraí. Gente, ele grudou no livro. Ai! É, estava literalmente colado naquela coalinha de dentro do livro, sabe? Vem o marcador. E... E é isso, gente, é um livro grossinho até, pesadinho. Está aqui, aguardem que provavelmente vai ter sorteio dele logo. E eu deixei por último um kit super bacana, que eu recebi da Intrínseca também, que é o kit de Surpreendente, o lançamento do Maurício Gomidi. É, então vamos lá, só a caixa já é muito legal, né? Você abre, tem vários filmes aqui, vários, vários pôsteres, né, de filmes, porque a história é sobre isso mesmo, sobre cinema. Enfim, né, daí tirando dessa caixa, eu tenho um livro, que vocês já devem conhecer. E veio algumas coisinhas aqui, ó. Veio marcadores. E veio uns enfeitinhos aqui, super bacanas, ó. Que é tipo filme mesmo, sabe? Negativo de filme, assim, enfim. Com capas de filmes mesmo. Eu acho que não vai dar pra enxergar. Com capas de vários filmes, e aí a capa do Surpreendente aqui. Achei legal também pra usar como marca página. E esse livro, vocês verem que eu tô gravando esse vídeo, assim, meio tarde, né, gente? Mas eu fui no lançamento que teve aqui em São Paulo, foi no dia 17. E aí eu levei meu livro, né? E aí o Maurício Gomidi assinou. Super fofo, ele super atencioso. O livro leve tem parceria com o Maurício Gomidi, assim, desde o comecinho, né? Desde quando ele lançou O Mundo de Vidro, né? Foi um pouco depois, inclusive, do lançamento. Então eu sempre acompanhei o autor, né? Desde a época que ele publicava de forma independente. Mas eu nunca tinha conseguido ir nos lançamentos, nos eventos, nada. Então eu não conhecia ele pessoalmente, né? Então foi bem bacana encontrá-lo no lançamento. Pude assinar meu livro. E eu tô querendo muito ler esse livro logo. Acho que vocês já conhecem a sinopse, mas enfim. É de um cara que ele tem uma única chance pra realizar o sonho dele. Que é produzir o filme perfeito durante uma viagem com os melhores amigos, com uma menina que ele tá apaixonado, enfim. Então ele cai na estrada e... Esse livro é meio que um road book, mais ou menos, né? Inclusive o próprio Maurício define assim. E esse cineasta, ele tem mesmo que fazer esse filme naquele momento. Porque ele não vai ter outra chance, enfim. Por questões que no livro explica melhor, né? Eu sei porque eu já li esse anopse completinha. Então é o livro que eu tô querendo ler logo. Ainda falta eu ler alguns outros do Gomid. Da época que ele era independente ainda. Tem uns dois livros que eu ainda não li. Mas eu quero aí recuperar esse tempo perdido, né? E ler todos os livros que faltam pra eu ler deles. Bom, gente. Acabou. Foram esses os recebidos de setembro. Como vocês podem ver, é uma pilha bem respeitável. Fiquei super contente em receber todos esses livros. Agora eu preciso resolver mais um enigma. Que é achar lugar na minha estante pra colocá-los. Eu já meio que desistir da ideia de tentar colocar todos eles na estante. Porque não cabe simplesmente. Minha estante é pequena. Eu tenho duas estantes iguais a essa, assim, né? Essa mais uma. Mas elas são pequenas. E eu guardo uma parte dos meus livros também num espaço no guarda-roupa, né? Mas esse espaço também está ficando pequeno. Então, gente. Meu Deus. Não sei o que eu faço mais. Mas eu amo livros. Então eu gosto muito de recebê-los. Quando o correio vem. É sempre uma alegria. E é isso, gente. São livros que eu estou querendo muito ler. Estou querendo muito ler logo. Na medida do possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, uma coisa também. Que eu falei que eu fui no lançamento, né? Do Surpreendente e tal. Encontrei o Maurício Gomidi. Mas na hora que eu fui, assim, eu não vi outras blogueiras, né? Ah, eu até queria ter visto, assim, um pessoal e tal. Porque eu sou a pessoa, assim, mais desligada da face da Terra. Porque eu vou em alguns eventos. Eu vou na Bienal. Vou na turnê intrínseca. Aliás, eu fui... Não consegui na última. Mas, enfim, gente. E eu nunca consigo, sei lá, me ligar. Que tal pessoa é de tal blog. E aí parece que, tipo, eu não quero falar com ninguém. Mas não é verdade, gente. É que eu fico com vergonha. E aí eu fico com vergonha, assim, de abordar a pessoa. Aí eu fico pensando. Ah, mas peraí. Ela é daquele blog tal ou do blog tal? Daí, tipo, eu tenho uma certa dificuldade, né? Em relacionar as pessoas aos blogs. Algumas pessoas eu vejo, logo sei. E só que eu fico com vergonha de falar quando são pessoas que eu não conheço pessoalmente. Tem algumas blogueiras que eu conheço pessoalmente, graças ao encontro de blogs de letras. Que eu estou morrendo de saudade. Faz tempo que não tem. Não consegui ir no último. E eu acho que não vai ter outro tão cedo. Enfim. Mas era um evento super bacana, assim. Que eu mais gostava, inclusive. E tinha umas blogueiras muito bacanas lá. Então, assim, quando tem uma coisa mais, assim, de bate-papo e tal. Isso dá pra conhecer. Mas eu fiquei mesmo esperando. E lá no lançamento eu não vi, assim. Não tinha ninguém, assim, que eu tenha reconhecido. Eu fui num horário também que estava bem calmo. Então, e aí eu fico meio assim, né, gente? Assim, tipo, sabe? Na periferia, assim, da blogosfera. Porque eu meio que sinto, assim, que eu não conheço as pessoas pessoalmente e tal. Assim, que nem eu vejo as pessoas fazendo nos eventos, assim. Enfim, né? Foi só um comentário esse. Então, se por algum acaso algum dia eu tiver algum evento de blog e tal. E alguém lembrar de mim. Venham falar comigo, né? Eu sei que esse é um comentário um pouco carente. E aí eu deixo de falar porque eu fico com vergonha. Então, gente, né? Um comentário meio estranho, né? Mas, enfim, né? Já que estou falando, o canal é meu. Então eu falo o que eu quiser. Enfim, então eu estou falando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa pilha. Que vocês estejam tão animados quanto eu pra essas leituras. E é isso. Um beijão pra vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Vamos ao nosso trabalho. Tchau. 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 Tchau.